Música 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 O que vocês querem dizer? E agora vai escolher? Aê ele, velho! Calma, calma, mano, só um momento Malento quebrou, vai sonho, vai aqui nas rimas Vai quebrar seu argumento Por isso, meu mano, eu vou falar não sou bochal Quebrar seu argumento e acabar com sua moral Nunca vai acabar com a moral Cê sabe, né, meu mano, não insista É fácil vir falar que quer quebrar a moral do toto Mas moral, a gente não tem, a gente conquista Claro que conquista, mano, vou falar desse jeito que eu sei Até porque moral eu já conquistei Não é igual você, até porque eu conversei agora Mas cê tá ligado, mano, na rimada, às vezes importa Quer ter moral? Chega lá, agora é campeão de galo Vou te dar um papo, mulher, pode aquilo improvisado É uma vida louca, eu sou verdadeiro Antes de cê querer vencer, tem respeito primeiro Cheguei agora, ó Cheguei agora, mano, isso é fato Deixa eu fazer uma pergunta Qual é a sensação de apanhar pro meu vato, meu mano? Por isso, minha sensão É desse jeito, vai se deixar no chão Isso não, mano, é de arrepender Ao mesmo tempo que cê fala, cê tem que aprender Você sabe, né, meu mano, a rima é louca Cê acha que vai crescer tanto colocando essa marra toda? Não colocando a marra, tá ligado? Essa é fraude, né, meu mano? Eu cheguei aqui com humildade até agora Tô reservando, por isso que eu vou falando Olha, ó pra terra, vai chegar relevando Tô reservando só de ideia É isso, cara, porque eu ando mesmo louco É claro que tem que humildade, mas não venho De berço de ouro É rap de verdade, represento sempre o drama Porque a interessência, a humildade é da lama Vamo pra votação, pô Vamo pra votação Começou aqui no Dória Vamo no Dória Agora quem acha que o Dória foi o mais criativo No segundo round Faz barulho Quem acha que o Dória foi o mais criativo No segundo round Faz barulho É, o barulho tá louco, não É, mano, bagulho sinistro Quem acha que deu o terceiro round Faz barulho Terceiro round, mano Vamo lá, terceiro round, pás Tá muito tempo passadão, é isso mesmo Última latária da noite, último round da noite Chega mais, dá um passe pra frente aí Faça uma energia legal pros meninos Que essa é a hora, hein Esse é o momento Esse é o momento Vamo lá, vamo dar o DJ Vamo botar na rima Vamo botar na rima e não a ninguém Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vai matar o bambu Vamo botar na rima 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 Mano, eu vou rimar aqui com tudo Pode acedrejar parceiro ou não me iluda Até porque eu faço de cada verso o meu escudo Eu tô acedrejando direto, eu não penso louco Na pedeja você conhece Jesus e o povo Você tem que entender, muita coisa que acontece nesse fato São histórias que tem que ser interpretado Tá ligado, tem que ser interpretado Foda-se a história, a história tá no passado Por isso eu vou farando o humano consciente No passado você foi bom, mas afanhando o presente É fácil falar, foda-se a história Aqui não passa bola, se não fosse história O que seria escola? Você tá virelando, a rima é verdadeira Você tá baliculando com a cultura brasileira É a cultura brasileira, representa o meu país E o hip-hop, mano, tá virando da raiz Por isso que eu chego fazendo é desse jeito que é grande Falou de lama, mas galera, mas também tem diamante Porque há muito tempo eles querem tirar o rap do gueto Mesma coisa que querer tirar a melanina do preto Entende? É uma coisa trajetória, isso é rima de verdade É um clipe de pronto-toche Ninguém vai tirar, tá ligado, né mano? Por isso que eu chego, vê se agora eu te risco lajando Não pode falar, meu mano, eu represento o gueto Todo mundo é igual, foda-se se é branco ou preto Salva de palma pros dois aí, família Salva de palma pros dois, pai O bagulho foi louco, pai Sem palavras, bicho Aí Mas vale pra votação Que na batalha do galho é só um que ganha E o outro Começou a pinga lá aqui Quem acha que o Adilson foi mais criativo no terceiro round e faz barulho Quem acha que o Adilson foi mais criativo no terceiro round e faz barulho Parabéns, velho Sem palavras, moleque Felicidíssima, mano Parabéns, Adilson Salva de palma, Adilson aí, família Aí, família Aí, Eduardo, cola aí, mano Cola aí, cola aí Ó, esse foi o campeão Eu sei que a primeira vez também foi mó emoção Ó, nós sem te entender É isso, meu parceiro, né, aliado É a vitória dos pavelados Aqui nós é irmão Não tem briga de ninguém É todo mundo unido pra querer ir além É pra cultura, mano Nunca aqui eu vou te desmerecer Bata eu comigo Eu vou te incentivar a crescer Por isso que eu chego, mano Eu tô na má alegria Todo mundo tá vendo Tudo que eu tô fazendo todo dia Treinando trap, né, meu mano Pra um dia crescer Tanto perder, né, meu mano Eu aprendi a vencer É isso, meu parceiro Aqui nessa trajetória Toda lágrima sua vida Transforma em vitória Nós tem que aprender a cada momento No talento Você saber se é o ressurgimento Você tá aqui Eu falo, nunca desmereço Entenda, meu parceiro A intenção é o começo Tem muita coisa pra você conquistar Muitos chão pra você fazer Muita letra pra escrever Muita pessoa pra incentivar Por isso que todo mundo tem que entender Quando nós tá com o hype Isso aqui é mais que rimar Por isso que eu chego pra mostrar Que o hip hop pra nós só rimar Você tá ligado que pra mim mostra a distração Tá ligado todo mundo Na cara mais é irmão Por isso que eu chego Eu tô nervoso até agora Nem acredito que hoje Eu vou levar esse plano embora Parabéns, Góia Góia, campeão da noite Pela primeira vez Eu vou se curar uma Góia, campeão da noite 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 Góia, campeão da noite